Me conte algo, quando você era criança, gostava de construir ou destruir os seus brinquedos? Era fascinado por brinquedos de montar? Construía castelos de areia? Um simples jogo de baralho em suas mãos já virava uma enorme torre de cartas? Agora é minha vez de te contar algo. No seu subconsciente infantil, já existia um engenheiro civil. O engenheiro civil é um profissional que precisa gostar de trabalhar em equipe, pois ele vai planejar, construir e gerenciar obras como casas, prédios, pontes, escolas e não dá para fazer tudo isso sozinho. Por isso, ele deve ter um bom relacionamento desde o arquiteto até o ajudante de mestre de obras. Quer um curso tradicional? Então segura essa! A engenharia civil é uma das mais tradicionais modalidades da engenharia e a Uniarp está aqui para te oferecer o melhor curso da região. Os professores são experientes e atuam na área. Isso só vem a beneficiar os acadêmicos, pois isso já faz parte do conteúdo, compartilhar experiências e vivências profissionais. Não fico naquela de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aqui na Uniarp, os professores são os modelos a serem seguidos. A Uniarp está localizada em um polo madeireiro com um grande potencial para as demandas da construção civil. Os profissionais dessa área podem trabalhar em diversas funções diferentes. Na área de hidráulica, por exemplo, na construção de uma barragem, na área de infraestrutura e transporte, trabalhando com estradas e viadutos, e também na área de pesquisas de diversos materiais. E por aí vai, porque o engenheiro é o fera das construções. Se você gosta de números, planilhas e cálculos, gosta de pôr a mão na massa para que seus projetos sejam executados, você está no caminho certo. Escolha Engenharia Civil da Uniarp. Legenda Adriana Zanotto